Música Diretamente aqui da central, panelaço no bexiga, a verdade é só que eu tenho aqui cara Dividir e conquistar o segundo álbum do Dorsal Atlântica, cara Eu gosto desse disco pra caramba, é o meu favorito Eu gosto dele muito mais do que o primeiro disco deles lá, que é o Antes do Fim Por quê? Porque aqui tem uma evolução desse batera aqui, ó O Rabicó, obrigado Esse disco é bem mais elaborado, falou É backup, é tudo mais Esse disco em um dia, vendeu mil cópias na galeria quando saiu em 88 Ele foi gravado em 87, mas só foi lançado em 88, cara Esse disco é maravilhoso, cara Músicas como Metal Desunido, Lucrécia Borja e outras, cara Se embalam cabeça com qualquer headbanger, cara O nosso amigo Carlos Vândalo, cara Papai recente, recentemente tentou voltar aí com o Dorsal Atlântico em 2012 Pioneiro, cara, eles fizeram aquele crowdfunding, cara E conseguiram mais de 40 mil reais, cara Pra fazer a gravação do disco Na minha opinião, o disco não saiu tão bom Falou? E não mostra o que era realmente a força do Dorsal Atlântico ao vivo, cara Esse disco é o melhor Vamos dar escutada? Músicas como o Dorsal Atlântico Músicas como o Dorsal Atlântico ao vivo, cara O Pau da Boa, sua piscina no 10 Deu a sessão, porrada, serviça Pensou em Deus, na mulher, nos filhos Ninguém vê, ninguém sabe Todos se suportaram a tortura, mentem E os que não puderam suportamento também O medo da dor é mais forte Que acaba a dor, tortura não passa De um ato sexual Esse disco é raro Está à venda aqui na Central Panelaço Semana que vem eu volto com umas outras dicas maravilhosas pra você Falou aí E aí E aí E aí E aí